Música Presidente, caros colegas, aos presentes, nossa boa noite. Esse mês aqui de outubro tem previsão, como todo ano, os jogos da primavera, jogos de vôlei. E a gente espera que realmente possa acontecer e se realizar. É incentivo para a garotada das escolas, essa participação no esporte. Pode passar outro. Dia 4 foi comemorado o dia de São Francisco de Assis, nosso Papa Francisco. Eu não vou fazer a oração toda, mas, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Pode passar outro. Hoje é o dia do nascituro, dia 8, aquele que vai nascer, o dia do direito de nascer. Pode passar outro. Nós temos que realmente aplaudir a vida. Dia 12 de outubro será comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Está tendo lá as carmestras, a novena, na igreja Nossa Senhora Aparecida, na vila. Todos estão convidados. No mesmo dia será comemorado o dia da criança. Que coisa mais maravilhosa. Dia 2, quarta-feira, demos entrevista para alunos do Colégio Objetivo, aqui na Câmara. Acho que vários vereadores, eles andaram visitando vários vereadores. A noite fomos no curso de agentes multiplicadores de prevenção de uso de drogas. Queremos parabenizar aqui o Márcio e todo o comado e toda a comissão, o conselho, por mais um curso de alto nível que trouxe para Araquara, com participação de toda a região. Dia 4, sexta, comparecemos no terceiro encontro regional da pessoa idosa. Pode passar outro. No mesmo dia comparecemos ao workshop Prefeito Empreendedor no Sebrae, aí junto com o Adilson. Domingo, dia 6, participamos da caminhada Seguir de Missa, na abertura da Semana Nacional da Vida. Aí o pessoal do Maranata também que participou, da passeata, da caminhada. Ontem à noite assistimos um vídeo sobre o aborto com o padre Luiz Antenor Botelho, na paróquia São José. Sobre o aborto, gostaria de lembrar que a vida é uma dádiva de Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias 1,5. Antes que o Senhor... Antes que o seio de sua mãe fosse formado, eu já te conhecia. Antes do... Do seu nascimento. Se o ar-condicionado fica bem na frente. A palavra de Deus diz... Isso aí já foi, pode passar outro. Mais algumas citações sobre o aborto em contato da palavra de Deus. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não vangloria, não se ex-soberbece. Vê de que ninguém dê o trem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Pode passar outro, isso aí não vou ler não. Alguns métodos de aborto. O bebê é retirado vivo e recebe uma injeção para morrer. Dilatação e corte, uma faca cirúrgica em forma de foice, dilacera o corpinho do bebê que é retirado em pedaços. Envenenamento por sal, a injeção de líquido salgado, envenena o bebê que o engole. A pele fica queimada pelo elemento cáustico. O bebê sofre mais de uma hora e morre lentamente. Aspiração, o corpinho do bebê é despedaçado e os pedaços são aspirados. O aborto provocado é um assassinato. Nesse momento, milhares de abortos estão acontecendo no mundo todo. Demonstre sua indignação e repúdio a todos os defensores do aborto. Defenda a vida. Essa é uma questão moral e ética que envolve toda a sociedade. Bom, eu quero dizer para os colegas e a todos, hoje eu tive a oportunidade, agora à tarde ainda, participar de mais um debate, uma apresentação do VLT de São José do Rio Preto. É um arquiteto de São José do Rio Preto. Está fazendo também um estudo semelhante ao nosso, na cidade de São José. São José está com cerca de 460 mil, praticamente mais do que o dobro de Araraquara. E estão estudando também uma ligação de São José do Rio Preto com o Mirassol. O que nós também estamos querendo fazer aqui com o Américo Brasileiro, que já juntou as duas cidades. Foi mais um minuto só para encerrar. O senhor tem direito. Foi uma palestra bastante interessante, trocamos ideias. Inclusive amanhã, a Universidade Federal, junto com a USP também, amanhã devemos ir, amanhã às 10 horas, em São Carlos novamente, aí nós estaremos apresentando o nosso projeto para os alunos de engenharia, de pós-graduação também, sobre o projeto de Araraquara. O que nós estamos discutindo aqui e queremos viabilizar com recursos aí, provavelmente de federal, estadual, municipal ou até PPP. Ou seja, nós não podemos ter a oportunidade de tentar resolver em definitivo o transporte coletivo em Araraquara. Quero parabenizar, finalmente, o COCA por ter apresentado o projeto da Rua 2. É um projeto excelente, com baixo, com pouco recurso. Nós vamos viabilizar o problema, resolver o problema do trânsito na Rua 2. Muito obrigado e boa noite a todos. Música